Bem, agora eu vou falar um pouquinho sobre aneurisma de cerebral média. Eu tenho muito vídeo aqui de aneurisma, inclusive um dos mais vistos do canal aqui é falando de aneurisma, mas as pessoas começaram a fazer perguntas específicas de aneurisma em determinada localização, né? E um dos mais perguntados é de aneurisma de cerebral média, né? Perguntam assim, ah, Júlio, por que dá muito aneurisma de cerebral média e o que acontece? Então, assim, o aneurisma é o quê? O vaso, por alguma fragilidade geralmente genética, tem uma história familiar, né? Mas pacientes hipertensos, tabagista, tem outros fatores de risco, mas geralmente tem uma base genética importante, né? Tanto que a gente vê famílias, né? Você tem dois parentes do primeiro grau com história de aneurisma, você tem que fazer investigação com angiorressonância, ou angiotomografia, né? Quando tem um com aneurisma múltiplo, geralmente a gente faz também. Então, teoricamente, pode acontecer em qualquer vaso, mas onde acontece mais? Em locais onde há bifurcação. O que será uma bifurcação? A gente, o coração bombeia o sangue, o sangue passa pelas carótidas, depois divide, né, carótida interna e externa, na carótida interna começam a sair os ramos dos vasos. Um desses ramos que se forma é justamente esse chamado artéria cerebral média, que irriga uma série de coisas importantes do nosso cérebro, é só pela motricidade, né? É um dos locais que, comumente, né, quando a gente vê isquemia, também dá aí. Mas uma característica grande é justamente isso, um local onde você vê um vaso mais calibroso, tem uma bifurcação, e na cerebral média, um dos locais que a gente mais vê aneurisma. Cerebral média tem algumas especificidades, né? Por ser um vaso distal, durante muito tempo, a endovascular não era o local que era tão comum de ver embolização. Hoje aumentou muito, com diversão do fluxo, então hoje é fatível, é possível fazer simbolização em aneurisma de cerebral média. Eu não faço, então às vezes o paciente chega com essa dúvida, encaminha pra ouvir a opinião ou não. Mas é, classicamente, um local que a maioria dos aneurismos são clipados, né? Por quê? Porque você abre, você já vê a fissura silviana, logo após você abrir a fissura silviana, você vê justamente essa região da artéria cerebral média. Ela divide ambos, M1, M2, M2, mas não é tão importante pra vocês saberem. Mas só pra entender que é um local superfativo, você consegue ter um controle proximal, um local que é classicamente tido como da clipagem, hoje ainda vascular também é possível ser feito. Então acho que essas especificações, o paciente pergunta, ah, Júlio, tem maior risco de complicação ou não? Bem semelhante, né? As maiores preocupações da gente é quando a aneurisma, né? Ele tem algum raminho saindo de dentro dele, porque você clipando, você pode sacrificar aquele vaso. Mas cerebral média, classicamente, os efeitos não é dos mais difíceis, é um aneurisma tido até como simples, dos que a gente clipa, né? E acho que basicamente isso, né? Só tem que ver que tem aneurismas complexos, aneurismas mais difíceis, tem às vezes aneurisma de cerebral média grande e trombosado, que é um pouco mais difícil tecnicamente, mas é possível ser feito os dois. Acho que essas são as especificidades pra você entender um pouquinho melhor o aneurisma de cerebral média, tá bom? Espero ter ajudado. Qualquer coisa, deixa aí no comentário sugestão, né? Nem sempre eu consigo responder, mas eu sempre leio os comentários e vou fazendo um vídeo sobre os temas que você sugere aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.